Música Sarajevo Sarajevo é a capital da Bósnia e Exergovina e da Federação da Bósnia e Exergovina. A maior cidade e o centro político, financeiro, social e cultural do país é também um importante centro de educação e cultura na região dos Balcãs, no leste europeu. Situa-se no centro da Bósnia, no vale de Sarajevo, uma pequena depressão 500 metros acima do nível do mar e rodeada por cinco montanhas da cadeia dos Alpes Dináricos, muito procuradas por turistas para esquiar. O rio Miljatska atravessa Sarajevo e é um dos ícones geográficos da cidade. Em turco, seu nome significa palácio. A cidade é chamada de Sarajevozna, Palácio da Bósnia em turco moderno, e ainda de Damasco do Norte, Jerusalém dos Balcãs e Jerusalém Europeia. Essa última é a expressão mais popular e originou-se dos mais de 500 anos de convivência entre cristãos, muçulmanos e judeus. Atualmente, incluindo a área metropolitana, a população totaliza mais de meio milhão de pessoas. Fundada em 1461 pelos otomanos, Sarajevo preserva suas heranças culturais árabes e é uma das cidades mais importantes da Península Balcânica, com uma rica história. A guerra de 1992 a 1996 mudou o perfil étnico e religioso da cidade. Em 1991, havia ali 49% de muçulmanos bosníacos, 30% de cristãos ortodoxos sérvios, 11% iugoslavos, 6% de católicos croatas e 4% de minorias, judeus e ciganos. Hoje, os muçulmanos bosníacos representam cerca de 77,4% da população, seguido pelos cristãos ortodoxos sérvios, 12%, e os católicos croatas, cerca de 7,5%. As minorias étnicas, ou os que se autodenominam simplesmente bosnios, recusando a identificação com um dos três grupos majoritários, constituem 3,1%. De 1992 a 1996, a cidade foi cercada pelos nacionalistas sérvios, com o intuito de promover um genocídio para eliminar do país os muçulmanos e os croatas. O cerco de Sarajevo foi o maior já feito a uma capital na história moderna, e o maior conflito na Europa pós Segunda Guerra Mundial, causando grande destruição na cidade, milhares de mortes e a fuga de centenas de milhares de pessoas que nunca mais retornaram. Por 1.425 dias, Sarajevo ficou completamente isolada e esteve diariamente sob tiroteio, bombardeio, incêndios e saques. Sérvios e muçulmanos, que antes conviviam pacificamente, começaram a matar uns aos outros. Milhares de pessoas morreram durante os ataques ou, em consequência deles, de fome, frio ou doenças. O estupro de mulheres muçulmanas foi usado como arma de guerra. Na época, a ONU fez um acordo com as lideranças sérvias para que o aeroporto da cidade fosse aberto aos aviões de ajuda humanitária para a população sitiada. Porém, os recursos só chegavam após muitos percalços pelo caminho. Às vezes, nem chegavam. Sarajevo sobreviveu graças ao túnel clandestino, cavado à mão, debaixo da pista desse aeroporto, permitindo a chegada de mantimentos, combustível e eletricidade, e a passagem de soldados com suas armas e fuga de civis. Foi chamado de túnel da esperança e, atualmente, é um museu aberto à visitação pública. Sarajevo e a Bósnia, como um todo, continuam marcadas pela tensão do ódio e ressentimento que ameaçam a frágil paz do pós-guerra. Senhor Deus, nosso coração chora ao saber que teu nome foi usado para justificar essa guerra genocida. Pai, traz quebrantamento e arrependimento ao povo sérvio e coloca teu amor e perdão no coração daqueles que ainda estão machucados pela dor da guerra. Senhor, traz cura e perdão para as etnias da Bósnia. Todas elas têm mágoa e sofrimento causados por outros grupos étnicos. Só o Senhor pode promover reconciliação e paz verdadeiras. Clamamos que o Senhor se revele poderosamente à cidade de Sarajevo e a toda a Bósnia. Clamamos que o Senhor envie obreiros para levar o teu amor aos muçulmanos de Sarajevo. Pedimos que pelo menos 10% de todos os muçulmanos de Sarajevo confessem Jesus como Senhor e Salvador até 2030. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto